Se tem algo que eu não gosto definitivamente no futebol brasileiro é a necessidade de criar rótulos, sabe? E eu acho que muito dessa culpa é culpa da imprensa. Eu acho que a imprensa precisa de pauta e em muitos momentos ela cria um sensacionalismo desnecessário buscando o grande responsável ou o grande culpado, o protagonista, o coadjuvante. Em alguns momentos a gente até cai nisso aqui no canal, faço até meia culpa. Mas a gente chega na semana mais importante da temporada, uma semana realmente decisiva para o Atlético levando em consideração que o clube ainda não está classificado nem para pré-libertadores então os jogos contra o Atlético, Goniense e Botafogo são jogos para lá de decisivos e eu vejo muita gente querendo achar um culpado pelo Atlético não estar classificado ainda para a Libertadores e muito dessa responsabilidade caindo nas costas do Filipão. E cara, eu vou defender o Filipão e ao mesmo tempo eu vou criar um cenário ali para a gente entender a responsabilidade do Filipão sobre esse cenário todo que hoje de certa forma assombra o Atlético. Porque primeiro a gente tem que entender que ele não é o vilão. E eu acho que isso é muito importante para um profissional que, cara, primeiro de tudo é o maior técnico brasileiro da história do futebol, né? Você pode falar de Tele, você pode falar de outros nomes, mas com volume de títulos, com volume de relevância mundial acho que só o Luiz Felipe Scolari, ele tem todos esses pré-requisitos, né? Para ser considerado o maior técnico que a gente já viu no futebol brasileiro. Então o cara desse peso, quando ele chega, é natural que o impacto inicial ele seja positivo. E foi o que aconteceu no Atlético. O Filipão, ele chegou e em um Atlético completamente destroçado mentalmente o impacto de um cara como esse foi muito positivo. 15 jogos sem perder, classificações históricas. O Filipão, ele escreveu boa parte da história do Atlético nessa temporada e de maneira que a gente vai lembrar para sempre. As classificações contra estudiantes, libertar, palmeiras, vão ser lembradas para sempre. Não tem essa de, ah, chegou na final da Libertadores de cagada. E qual foi o cenário que o Filipão encontrou? Além de um clube destroçado mentalmente, como eu falei, quatro meses de absolutamente nada no Atlético. Gente, o que a gente pode tirar dos quatro meses iniciais do Atlético? Nada. Campeonato Paranaense, beleza. Você pode tirar ali um rômulo que subiu e acho que fez uma boa temporada, de maneira geral. No Paranaense eu tiro o rômulo. Na Recopa, nada. Nos primeiros jogos de Libertadores, nada. O Filipão chegou tendo que classificar o time da primeira fase, cara. O Filipão, ele chegou tendo que classificar o time da primeira fase, tendo que ganhar os dois jogos. Assim, a gente vê esse cenário hoje de urgência, de o Atlético precisar pontuar. Mas, cara, isso sempre foi a tônica do Atlético ao longo de toda a temporada. O Atlético, ao longo de toda a temporada, ele respondeu a cenários muito parecidos. E o Filipão, ele foi conseguindo superar, foi conseguindo superar, foi conseguindo superar, foi conseguindo superar. Criou uma identidade para um time que não tinha essa identidade, para um time que sentia muita falta das suas referências, como Nicão e Santos, que deixaram o clube. E assim, você pode não gostar da identidade criada pelo Filipão. Você pode não gostar do método de jogo do Filipão. Mas, ele deu uma cara à equipe. Isso a gente não pode negar, sabe? Então, assim, olhar para o Filipão e falar que ele foi o principal culpado, eu não consigo achar isso, não. O principal culpado da queda de desempenho do Atlético, o principal culpado do Atlético ainda não está classificado. Até nessa sequência ruim de campeonato brasileiro que o Atlético teve depois da semifinal da Libertadores. Quem é o profissional que está gritando ali, falando, cara, a gente precisa reagir. Se esses jogadores não mudarem o comportamento, vai dar ruim. Ele estava avisando, ele estava cobrando. Milhões de teorias foram criadas. De um Filipão que estava brigado com X, de um Filipão que estava brigado com Y. Ele estava tentando falar, mudou o esquema tático uma, duas, três vezes. Jogador X não está rendendo, ele vai lá, muda. Jogador Y não está rendendo, ele vai lá, ele muda. Mas parece que o Atlético não tem mais força na temporada. A sensação que tem é essa. Que o Filipão está tentando e o Atlético não tem mais força na temporada. Ou pelo menos o repertório do Filipão vem sendo limitado. Seja para recuperar o tesão desse time, seja para montar uma equipe que volte a competir tão bem como a gente competiu durante boa parte da temporada. O Atlético parece aquele doente que não responde mais. Óbvio, tiveram jogos pontuais, um bom jogo ali contra o Goiás, vitória contra a Coxa, contra a Juventude. Mas é muito pouco. É muito pouco. E assim, é algo que o Guardiola bate muito na tecla, né? Que o futebol, de maneira geral, supervaloriza muito os técnicos e desvaloriza muito a responsabilidade dos jogadores. Eu acho que, assim, o Filipão tem mais responsabilidade sobre a nossa boa fase do que responsabilidade sobre a nossa má fase. O meu... a minha visão é essa. Agora a gente vai ver um outro lado do Luiz Filipe Escolari. Que como eu falei, ele não é herói. Mas ele não é vilão, mas ele também não é herói. A gente precisa deixar isso claro. Também não é pra botar o Filipão num ponto de exaltação. Não é isso que eu quero. Mas antes eu vou mandar um salve pra Evolução Piso de United Gym em KTO. E lembrar que aqui embaixo, você vai na nossa loja na Centauro. Começou a Black Friday na Centauro. Com o código 3 pontos, tudo escritinho, você ganha 20... Não, você ganha 10% de desconto. 20% de bônus é usando o nosso código 3 pontos na KTO. Que você pode ali apostar à vontade usando o nosso código, porque você aí ganha um códigozinho maneiro. E aí, agora existe o contraponto do Filipão, né? O momento de crítica do Filipão. Quando o Filipão é contratado, eu acho que é muito importante a gente dizer isso. Que ele não foi contratado pra fazer o Atlético jogar bem. Eu vou repetir isso vídeo atrás de vídeo. Já devo ter falado em alguns vídeos, mas vou falar mais. O Filipão, ele foi contratado pra correr urgentemente e fazer o time ganhar. Quando o Atlético, ele escolhe o Filipão, ele não tava escolhendo um técnico por desempenho. Porque aí, talvez, até o Fernando Diniz estaria na frente. O Filipão, ele é um nome que não é de hoje que tá mal. Tá mal. Mostrando falta de repertório tático. E o Filipão, ele conseguiu entregar resultados. Durante boa parte do trabalho do Filipão, 65, 70, 75, chegou a ter até 80% de aproveitamento. Mas você cobrar do Filipão que ele tenha um repertório tático, ele não vai ter. O Atlético, ele chega pra 2023 sem saber ficar com a bola. Sem saber ficar com a bola. A bola incomoda o Atlético. É assustador? É. Mas a bola incomoda o Atlético. O Atlético chega pra 2023 sem saber atacar. Talvez com o maior investimento da sua história pra jogadores do sistema ofensivo. E o Atlético não sabe atacar. Jogadores que não tem, assim, como se associar. O Atlético, ele não tem o sistema ofensivo. Ele tem alguns jogadores mais perto do gol adversário. Eu acho que, assim, esse é um problema. O Atlético, ele até costuma fazer alguns gols. É um time que sabe chegar no gol adversário muito mais por talento de quem tá lá do que, propriamente dito, por, assim, algum fator tático deixado pelo Filipão. O Filipão, no começo, até fez uma defesa sólida. O Filipão, no começo, até arrumou ali a defesa. Mas a defesa, ela se desorganizou e não conseguiu voltar. É um Atlético que, desde o início do trabalho do Filipão, toma gol no início dos jogos. Em alguns momentos consegue recuperar, em outros não. É um Atlético que, desde o início, ele toma gols de cabeça. Incontáveis gols de cabeça. A marcação dentro da área, ela não conseguiu ser arrumada em nenhum momento. Então, assim, existem problemas e problemas graves no trabalho do Filipão. Existem problemas consideráveis no trabalho do Filipão que assustam e assustam muito nesses últimos dois jogos. Porque, se tudo der certo, a gente pega um Atlético Goianiense, basicamente rebaixado, mas é um time da parte de baixo da tabela e tudo mais. O Atlético, ele tem ali uma responsabilidade muito grande nesse jogo, e depois pega um Botafogo, que é o que tudo indica também, não vai ser um Botafogo brigando por muita coisa. Então, assim, são dois jogos para esses problemas ficarem de lado, se sobressair a qualidade técnica de um elenco bom. O Filipão, ele teve um bom elenco em mãos. E, a partir da semana que vem, a gente fala em reformulação. Se eu não queria que o Filipão continuasse como técnico, eu estou ficando com medo dele até como diretor técnico. Não pela capacidade dele de gestão, isso aí a gente sabe que é muito bom. Mas pela incapacidade dele de uma visão de futebol mais moderna. Eu não sei se é questão técnica, só como técnico, como gestor, mas para ficar jogando esse futebol que o Atlético joga hoje, bicho, não dá. Não tem a menor condição. Sabe? O Filipão, ele é responsável pelo desempenho ruim. Pelos resultados bons, ele também é responsável. Mas está na hora da gente conseguir alinhar numa temporada, algo que a gente não alinha desde 2019, com bom desempenho, um time que jogue bem, jogue para frente, jogue um futebol que o torcedor goste de ver, com bons resultados, porque o Atlético vem até tendo bons resultados. Do meado de 2020 para frente, o clube vem conseguindo ter bons resultados. É o quarto no retorno naquele campeonato brasileiro de 2020, campeão da Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores, aparentemente vai se classificar pelo menos para uma pré-Libertadores, mas está na hora de ter desempenho, está na hora de ter futebol bonito, está na hora de voltar a ser aquele Atlético que encantou o Brasil em 2018 e 2019, e mais do que encantou o Brasil, encantar o Brasil não me importa, encantou o torcedor. A gente fala da média de público da Baixada, cara, o maior reforço para a média de público da Baixada ser uma média de público novamente volumosa, é a gente tendo um futebol que agrade o torcedor. E assim, o torcedor ele quer ver um time jogando de uma maneira específica, o que o Filipão não pode entregar e o que o Paulo Turra também não pode entregar. O Paulo Turra ele tem que ir nesse rolê aí do Filipão, não pode misturar as coisas. Ah não, o Paulo Turra não, não pode misturar as coisas. Então assim, muita atenção nos próximos atos. É uma semana decisiva, mas a gente precisa começar a falar do futuro do Atlético. Esses quatro pontos pelo menos na semana, quase que obrigação.